Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O apóstolo Paulo, na sua carta aos romanos, usa 11 capítulos para expor a doutrina. E depois ele usa os capítulos 12 a 16 para fazer uma aplicação da doutrina. Este é um método que Paulo usou praticamente em todas as suas cartas. Isto porque a teologia é mãe da ética. A ética é filha da teologia. Assim como o homem crê, assim ele é. Quando você entende uma verdade, você vive de acordo com essa verdade. Quando você recebe o dogma, isso passa a influenciar a sua conduta. Então Paulo tratou nos 11 primeiros capítulos desta robusta carta, as grandes questões doutrinárias da fé cristã. O evangelho, a depravação do homem, o pecado, a justificação pela fé, o exemplo do pai dos crentes, Abraão, que foi justificado pela fé, os frutos da justificação, a nova vida em Cristo, os conflitos do coração humano, a obra gloriosa do Espírito Santo, aplicando em nós a redenção, a eleição, a decadência e o plano futuro de Israel nos capítulos 9, 10 e 11. Paulo encerra esta parte doutrinária da sua epístola com uma grande doxologia no capítulo 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza! A palavra de Deus é inesgotável, é inexaurível. E agora o apóstolo Paulo, depois de enaltecer as profundezas e as riquezas insondáveis do evangelho e deste plano maravilhoso de Deus, vai fazer uma aplicação desta verdade na sua, na minha, na nossa vida. E no capítulo 12, versos 1 e 2, então Paulo vai dizer o seguinte, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Chama a sua atenção para um ponto. A preposição, pois, rogo-vos, pois, é o elo de conexão entre a doutrina e a vida, a teologia e a ética, o credo e a conduta. É em virtude daquilo que Deus fez por você, que Deus agora requer de você, um estilo de vida compatível com esta verdade. A palavra que Paulo usa para pedir, rogo-vos, é muito soleno e forte. É um clamor audacioso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Claro que Paulo está tratando aqui da obra da redenção, que é uma expressão da misericórdia de Deus. Tudo aquilo que Deus fez por você, em Cristo Jesus, para tirar você da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz. Em virtude do que Deus fez por você, Paulo diz assim, eu rogo que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Esta palavra apresentar aqui é a mesma que os sacerdotes usavam para levar o cordeiro para o altar do sacrifício. Momento em que o cordeiro era levado e imolado, ele não podia ser tomado de volta mais. Ele era entregue como sacrifício. Então, a ideia é esta, que agora não tem mais animais mortos no altar. Cristo baniu do altar os animais mortos. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os cordeiros dos rituais judaicos eram um tipo do antítipo, que é Cristo. Era uma sombra da realidade, que é Cristo. E agora você não traz mais um animal, um cordeiro, para imolar. Agora você traz o seu corpo. Agora Deus habita não em casas feitas por mãos. Deus habita dentro de você. O seu corpo é o santuário do Espírito Santo. E você deve trazer o seu corpo como um sacrifício, não morto, mas vivo. Um sacrifício não contaminado, maculado, mas santo. Não como um sacrifício rejeitável, por causa de não estar compatível com os preceitos da lei, mas agradável a Deus. E Paulo diz, esse é o culto que Deus aceita. Esse é o culto lógico. Esse é o culto racional. O que Paulo está mostrando é que a resposta à obra da redenção é a vida de santificação. Não é possível que você abrace a fé cristã e ao mesmo tempo viva deliberadamente no pecado. Em havendo pecado, precisa existir arrependimento, confissão e abandono. E esta forma de você viver é o culto que agrada a Deus. portanto, Paulo não está entendendo aqui um performance, onde você vai para um templo e canta e louva e ora e prega e ouve e oferta e às vezes no vapor das emoções mais elevadas. Isso tudo pode ser muito importante e é, mas isso tudo precisa estar ancorado numa vida que se rende por completo, em plena consagração a Deus. Quando chega no verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Chama a sua atenção para as duas palavras conformar e transformar. Ambas tem como raiz a palavra forma. Transforma conforma. Conforma transforma. A palavra base, a palavra raiz aí é forma. Na língua grega tinha duas palavras para forma, a palavra esquema e a palavra morfê. Esquema é uma forma que está mudando todo dia e toda hora. Paulo está dizendo, não vos conformeis, não ponha o seu pé nesta forma que está mudando todo dia e toda hora. Ô gente, é só abrir os olhos para ver isso. algumas coisas que hoje são ensinadas, incentivadas, aplaudidas, algumas décadas isso era vergonhoso, era um opróbrio. Hoje se pratica a luz do sol. Aquilo que era errado ontem, hoje a sociedade diz que é certo. aquilo que é certo a sociedade diz, não, é errado. O mundo está de ponta cabeça. Este século está rendido à ditadura do relativismo. Não é uma questão de tolerância ao erro, é uma questão de inversão de valores. Chama-se luz de trevas e trevas de luz. O amargo de doce o doce e o doce de amargo. Nós estamos vivendo uma espécie de sodomização da nossa cultura. E Paulo é categórico, não vos conformeis, não ponham o pé nesta forma que está mudando todo dia, toda hora. o que fazer? Paulo diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Este século, este mundo, este sistema, não tem absolutos. Não tem. os homens não querem absolutos. Eles querem o relativismo. Cada um faz o que quer, cada um faz o que gosta. Não tem certo, não tem errado. É proibido proibir. Não se reprima. Essa é a ideologia, essa é a filosofia do mundo. Porque eles não têm um padrão, eles não têm um paradigma, um protótipo. aí Paulo diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra forma aqui não é mais esquema, é morfê. É uma forma que não muda. É um padrão absoluto. É um exemplo que você pode olhar para ele, mirar nele, seguir esse modelo, esse padrão. Esse exemplo é Cristo. Quando você olha para Jesus, o varão perfeito, diz a Bíblia que você vai sendo transformado pela renovação da sua mente. Você vai sendo transformado de glória em glória, na imagem de Cristo. E aí, em vez de você se conformar com esse século posto no maligno, o mundo já é do maligno. O mundo tem um príncipe e ele é o maligno. É o pai da mentira. É o assassino desde o princípio. É o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Paulo diz, não entre nesse jogo deles, não. Não se conforme com isso, não. Não se capitule a essa filosofia, a essa ideologia, não. Mas você olha para Jesus. Siga o padrão da palavra de Deus. A sua mente vai mudar e você vai, cada dia mais, ser parecido com Jesus. Cada dia mais você vai ser semelhante ao rei da glória, porque essa é a obra do Espírito Santo em você. O resultado disso, Paulo diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você quer saber o que Deus tem para você? Você quer andar alinhado com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Isso não é uma coisa que você descobre lendo um livro, ouvindo uma conferência. você descobre qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando você se oferece a Deus, o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Você descobre qual é a vontade de Deus quando você diz não para esse sistema do mundo que jaz no maligno e você então olha para a palavra e vai sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo. Aí você vai entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes